Veja, eu acho que não existe uma polarização no sentido ideológico entre Lula e Bolsonaro, porque Lula, a despeito de todas as críticas que se possa ter a ele e eu e o PCB, nós temos várias, Lula não é um fascista. Lula não é responsável pela morte de 600 mil brasileiros, Bolsonaro é. Bolsonaro, Paulo Guedes, os militares que compõem esse governo, eles deveriam ser processados por crimes contra a humanidade. Porque o que aconteceu no Brasil, especialmente ano passado, foi isso, foi usar o Covid-19, foi usar o vírus como uma arma de destruição em massa contra o povo trabalhador desse país. E os mortos pela Covid têm um claro corte de cor e classe, foram majoritariamente trabalhadores e trabalhadoras negros, pobres da periferia. Então, acho que tem essa primeira diferença. Bolsonaro e Lula não são a mesma coisa. Quem fala que Bolsonaro e Lula representam o mesmo projeto político está relativizando o fascismo, está na prática apoiando o fascismo. Agora, Lula não é um candidato de esquerda. Lula é o verdadeiro centro desse país. Se a gente for buscar um centro democrático no país, centro democrático é Lula. E, tal sorte, que reconhecendo o papel do ex-presidente, meu conterrâneo aqui de Pernambuco, no enfrentamento eleitoral a Bolsonaro, a gente entende que é fundamental não só derrotar Bolsonaro, como derrotar também o programa econômico que Bolsonaro representa e radicalizou. O programa que vem desde o governo golpista do Michel Temer. Nesse sentido, o PCB vem com a candidatura própria no primeiro turno, a professora e militante Sofia Manzano, que vem tocando um debate fundamental sobre a revogação das contrarreformas, acabar com a reforma trabalhista, com a contrarreforma da Previdência, com o teto de gastos, defender pautas importantes para a classe trabalhadora, como a reforma agrária e, por exemplo, a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Foi uma pauta que nos últimos dias gerou muitos debates na sociedade brasileira que foi levantada pela nossa pré-candidata, Sofia Manzano. Então, enquanto oposição ao bolsonarismo, estamos todos juntos para derrotar esse governo de morte, de fome, de desemprego, mas a gente entende que é fundamental puxar o debate também à esquerda, porque Bolsonaro sendo derrotado, os problemas do povo trabalhador não acabam automaticamente, não vai surgir comida na mesa, não vai surgir emprego do nada, os serviços públicos não vão passar a ter mais orçamento necessariamente. A gente precisa também pautar um programa econômico de reconstrução radical do país na perspectiva da classe trabalhadora, na perspectiva de quem vive de salário, de quem depende do emprego. E a nossa pré-candidatura acho que vem cumprindo esse papel. A nossa pré-candidatura, por exemplo, é a única que fala em revogar a lei de responsabilidade fiscal e criar uma lei de responsabilidade social para garantir que o Estado ofereça serviços públicos gratuitos, universais e de qualidade, e, por exemplo, como eu já citei, revogar jornada de trabalho de 44 horas semanais para 30 horas semanais como uma medida indispensável para gerar emprego, melhorar as condições de vida e de saúde da classe trabalhadora e a própria vida familiar da classe trabalhadora, porque ninguém aguenta mais, Carlos, trabalhar oito horas por dia, levando duas horas a três horas para ir, duas horas a três horas para voltar do trabalho. O trabalhador, hoje, no Brasil, quando tem emprego, ele perde mais de 10, 11 horas do seu dia no trabalho. Hoje, pela manhã, eu tive um compromisso político, uma reunião com os companheiros da UP, Andado Popular pelo Socialismo, para sair da minha casa em Jaboatão e chegar na sede deles, eu levei de carro uma hora e 15 minutos, isso fora da hora de pico, porque eu saí de casa às oito e meia da manhã. Então, perceba, se eu fosse de ônibus, eu teria demorado mais de duas horas, um trajeto curto, estamos saindo aqui de Jaboatão para a zona norte do Recife. Então, assim, essa dinâmica de caos urbano, de fome, de aumento do custo de vida, de desemprego, de condições de trabalho cada vez piores, ela precisa ser enfrentada junto com o enfrentamento a Bolsonaro. Ou seja, não basta derrotar Bolsonaro, é fundamental derrotar o bolsonarismo enquanto um projeto político e econômico. Obrigado.